Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar sobre a regra básica para a formação de siglas. Então vamos lá. Se a sigla tiver até três letras, então ela vai ser sempre grafada em letra maiúscula. Por exemplo, Organização das Nações Unidas, então ONU, tudo em letra maiúscula. Se ela tiver mais de três letras e for pronunciável, então ela grafará a primeira em maiúscula e o restante em minúscula. Por exemplo, ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Já se ela tiver mais de três letras, mas não for pronunciável, é tudo em maiúscula. Por exemplo, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, tudo em letra maiúscula. Claro que para toda regra tem as suas exceções, por exemplo, você vai encontrar siglas que fogem dessa regra que eu acabei de falar, por exemplo, CNPQ, UNB, mas em geral a regra é super aplicável e você pode usar ela sem medo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscrevam no canal, compartilhem esses vídeos com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.